Olá, boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer participar da abertura de mais uma edição, a 16ª edição do Círculo de Acolhimento Parental. O Círculo de Acolhimento Parental é um projeto iniciado em agosto de 2021, alguns poucos meses após a adesão do STJ das ações do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que ocorreu em março de 2021, e ele integra o programa Humaniza STJ com apoio da CIS. O objetivo do Círculos, como todos sabem, é a difusão do conhecimento científico sobre o desenvolvimento da primeira infância e as práticas respeitosas e não violentas de parentalidade. Mais uma vez, nós teremos aqui uma grande contribuição, trabalhos a serem conduzidos pela nossa querida pediatra, doutora Juliana Felizola, com a participação da doutora Ingrid Castanho, e vamos abordar hoje o desfraude consciente. Como eu já disse para as meninas antes aqui do início dos trabalhos, eu já passei pela fase do desfraude na minha casa, mas pretendo ter netos e tenho certeza que essa ação também vai contribuir aqui para a minha atualização das minhas práticas. Então eu deixo aqui a palavra com a doutora Juliana para a condução dos trabalhos. Eu desejo a todos e a todas um excelente proveito de mais uma ação educacional tão relevante no contexto do programa Humaniza. Muito obrigada e uma ótima boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Juliana Felizola, sou pediatra aqui do STJ e também sou educadora parental. Você é a moderadora desse evento, faço parte da comissão da primeira infância, que é um subgrupo do programa Humaniza. Sejam bem-vindos a mais esse círculo de acolhimento parental. Hoje nós vamos receber a Indy Castanho, ela é pedagoga especializada em educação socioemocional, educadora parental especializada em sono e adolescência pela Escola da Educação Positiva, atuação consciente em desfraude, pós-graduando em educação positiva, fundadora do Instituto Neuroconexões, que é um instituto que fornece cursos e capacitações em educação positiva para escolas e órgãos que trabalhem com criança e é mãe de gêmeos. Indy, agradeço muito a sua presença aqui. Estou muito feliz por você ter aceito o nosso convite e te passo a palavra. Obrigada a você, Juliana, a todo mundo que fez o convite. É uma honra para mim estar aqui falando de um assunto tão importante e vamos desconstruir um pouco, eu acho que durante a palestra, o nosso olhar de como foi feito com a maioria de nós, né? Então, eu queria também dizer, eu estou aqui com os meus meninos, né? Então, caso, né? Eu já peço desculpas antecipadas caso ou haja alguma interrupção. E eu queria muito agradecer seu convite, Juliana, né? Doutora Juliana, por esse espaço que eu acho muito importante que esse assunto e a educação positiva cheguem cada vez mais longe. Eu acho muito, muito importante e fundamental esse espaço que vocês têm, essa roda de conversa aqui. Então, no final da palestra, fiquem à vontade para mandar suas perguntas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente começar. Bom, gente, eu sou a Índia Castanho. Como a doutora Juliana me apresentou, sou educadora parental, pedagoga. Então, aqui um pouquinho de quem eu sou, né? Dessa apresentação que a doutora fez. E a aula, né? Que eu vou falar hoje sobre distraude de desfraude consciente e eu vou abordar o que são os ritmos biológicos, o que é o desfraude consciente, se existe ou não uma idade ideal para esse momento, quais as consequências dos treinamentos, repressão sexual e prevenção de abuso, prêmios e punições e o que nós podemos fazer. Bom, primeiramente, eu queria dizer para vocês que os ritmos biológicos, todos nós, seres humanos, chegamos ao mundo confiantes, amorosos e muito compassivos. E temos os nossos ritmos que são inatos, todos nós. Chegamos ao mundo com quatro, são quatro os ritmos biológicos. Alimentação, excreção, sono e movimento. Esses ritmos, eles fazem parte da nossa natureza humana. E quando a gente, e socialmente, isso acontece, né? Culturalmente, socialmente, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, há um controle muito grande de nós, adultos, sobre esses ritmos. E aqui eu vou mostrar para vocês o quanto isso pode ser prejudicial para as crianças quando nós, adultos, interferimos em processos que são inatos, que são naturais. A gente cria uma desconexão da criança com o seu sentir. Quando nós não compreendemos, e todos nós, isso eu digo porque é muito social e cultural, temos, não temos tantas informações sobre os processos biológicos, os nossos ritmos biológicos. Então, hoje eu trago aqui um olhar mais amplo para nossa própria natureza e para quem tem crianças pequenas que estão nessa fase de retirada da fralda. Eu quero trazer aqui um outro olhar, uma perspectiva da criança. Aqui eu vou falar muito em defesa da criança e olhando para essa perspectiva da criança e também com base em todos os estudos e tudo que hoje a neurociência traz, confirmando tudo isso. Bom, então, como eu disse, né? Os ritmos biológicos são quatro. Alimentação, né? Que é uma necessidade inata, a gente chega ao mundo buscando o alimento emocional e o alimento físico. Então, buscamos saciar a nossa fome de contato, como também a nossa fome física. Quanto eu como, né? Como saber o quanto é o suficiente para aquela criança, para aquele bebê, o quanto nós, como pais e professores, todos que lidamos com alguma criança em algum momento da vida, queremos controlar a alimentação no sentido de querer quantificar o quanto aquela criança precisa comer. E aí a gente promove, nesse controle exacerbado, uma desconexão do que ela está sentindo, porque ela passa a acreditar que o outro sabe mais sobre a própria saciedade dela do que ela mesmo. Um outro ritmo biológico é o sono, também é um ritmo inato, não é controlado, ele tem suas fases, mas não é um ritmo que deveria ser controlado por um adulto. É um ritmo natural. E assim como a excreção, que depende de maturidade física, cognitiva e emocional, e socialmente a criança chega aos dois anos e há, culturalmente, uma constante imposição até social de chegar o momento de tirarmos a fralda. E sempre vem muito desse adulto que decide esse momento. E o movimento é o outro ritmo biológico que é inato também, que faz parte do desenho de todos nós, seres humanos. A nossa natureza tem esse movimento de expansão, retração, o dia, a noite, a necessidade de movimento e o quanto que a criança pequena precisa do movimento. Ela é por o movimento. E o quanto nós, muitas vezes, lembrando até um pouco da nossa própria vivência, queremos, fomos muito controlados e hoje também nos incomodamos, muitas vezes, com esse movimento constante da criança. A criança que não para sentada para comer. Então, temos essa constante cultura que não compreende esses quatro ritmos biológicos. E hoje eu vou falar um pouquinho do desfraude consciente, que é o ritmo das expressões. O desfraude consciente, ele ainda é pouco conhecido. E eu acho que aqui a gente traz esse olhar para que ele cada vez chegue mais longe, essas informações. Inclusive, doutora Juliana, eu tenho o e-book, que depois, se você quiser distribuir para todo mundo, é um e-book que fala sobre o desfraude consciente, é um e-book bem completo. E aqui eu vou falar o que seria esse desfraude consciente. Na verdade, culturalmente, a gente tem o hábito de... pulou uns dois anos, três anos, já está passando da hora. Então, a gente decide o momento de retirada das fraudes. Quando, na verdade, o desfraude consciente, seguindo esse ritmo biológico inato de todos nós, não há um parâmetro, um padrão, como socialmente e culturalmente acontece, se é imposto na maior parte, acho que, do mundo. E a gente cria essa desconexão da criança com o seu sentido. O desfraude consciente, ele vai permitir que a criança tenha a percepção sobre o próprio corpo e é consciente desse movimento do seu corpo, ela vai deixando a fralda naturalmente. Nós não precisamos guiar, como foi feito com a gente. Nós fomos guiados. Nossa cultura controla esse momento. Quando eu faço um paralelo aqui, nós não pegamos um bebê e falamos ande, porque queremos, porque achamos que é o momento de andar. Porque a gente entende que aquele bebê ainda não está pronto para andar e que quando chega o momento onde há uma maturidade cognitiva, motora, neurológica, esse bebê vai levantar e vai começar a ensaiar os primeiros passos. O desfraude, assim como o processo de caminhar, é um processo 100% maturativo. Depende dessa maturidade cerebral que está em construção e quando essa criança tiver esses pilares, motores, cognitivo, emocional e neurológico alinhados, ela vai deixar as fraldas. Mas nós, como sociedade, nós não confiamos nos processos, nesses ritmos biológicos e achamos que chegou o momento de tirarmos a fralda. ou existe muito culturalmente, chegou o verão, é hora de tirar a fralda, porque aí se a criança se molhar, a gente está calor mesmo, enfim. Então, a gente tenta conduzir e essa condução é extremamente prejudicial para as crianças. Eu perco, eu tiro ela, essa percepção, eu tiro dela essa percepção do próprio corpo, do próprio sentir e mostro para ela que eu, adulto, sei mais do corpo dela do que ela mesma. Então, o desfraude consciente, ele parte do princípio de que é a criança que vai guiar esse processo. Nós, adultos, faremos o papel de acompanhantes desse processo, assim como a criança que está começando a andar e nós estamos ali para auxiliá-la, mas não fazemos por ela, ela vai aprender a andar. O desfraude consciente é a mesma coisa, nós não fazemos pela criança. Ela, naturalmente, vai deixar de usar a fralda conforme ela for tendo essa maturidade, essa percepção interna dela com ela mesma. Existe uma idade ideal? Então, o desfraude, ele é um processo natural e existe uma irregularidade, ou vamos assim dizer, não existe uma linearidade. ele pode começar em torno de dois anos, algumas crianças um pouco mais, mas não necessariamente aos dois anos, que é quando chega esse momento do self, onde a criança quer ter autonomia. Eu decido, é meu, ela começa a se chamar, até então ela se chama na terceira pessoa e aos dois, dois anos e meio, ela começa a falar de si mesma, como eu, então é meu, esse brinquedo é meu, então é esse momento de autonomia, de necessidade, até de se colocar e de se impor diante, até agora era um bebê, que nós, adultos, estávamos no comando, e esse bebê de dois anos, já cresceu um pouquinho, começa a demandar, eu quero assim, eu não quero assim, e aí muitas vezes ela apresenta sinais que muitas vezes nós, adultos, confundimos com o momento de tirada da fralda. Ela se incomoda com a fralda, ela não quer parar mais para ficar quietinha no trocador, para que você vá lá e troque, então a gente entende que aquilo é o momento de tirada de fralda. Existe também uma cultura, em nosso entorno, que quando a criança chega nessa idade, fala, já está muito grande, porque está usando fralda, e nós tentamos controlar e até mesmo nos colocamos nessa, por desconhecimento, acho que é um desconhecimento cultural também, social, de que a criança é a guia desse processo, então começamos a nos comparar com os outros pais, a escola começa a dizer que agora chegou a hora de tirada de fralda, e por desconhecimento, nós culturalmente resolvemos que chegou a hora de tirar a fralda. Quando, na verdade, esse treino que fazemos, porque o nome real desse momento que o adulto tira a fralda da criança é treino. Então, se você tirar a fralda de uma criança e levar ela ao banheiro com uma constância, ela vai, de fato, começar a usar a privada, ela vai conseguir fazer, mas não porque houve uma conexão do sentir dela com ela mesma, mas sim porque ela está nesse movimento de treinamento. Tudo aquilo que a gente treina, a gente vai se aprimorando, e a criança passa a usar o banheiro, não por uma percepção corporal, mas sim por um atendimento, a expectativa desse adulto que está, seja a escola, seja a família, isso acontece constantemente. E não percebemos o quão prejudicial esse controle e esse domínio sobre o corpo da criança pode trazer danos futuros. Então, a criança aos dois anos começa a verbalizar mais, mas não necessariamente ela tem o seu esfíncter, ainda o controle desse esfíncter, ela começa por essa idade, mas como não é um processo linear, ele pode partir dos dois, três anos de idade até uns seis, sete anos, não há uma idade específica, não há um momento. Aqui é a hora do desfraude, é quando ela faz X idade que ela está pronta para desfraudar, porque, na verdade, somos seres únicos, e como seres únicos, cada um de nós, existe uma média, essa média muito pautada por réguas que geralmente não observam a perspectiva dessa criança. Temos ainda uma sociedade muito adultocêntrica, então, esse olhar é muito pautado, o que hoje a gente tem na literatura médica, é muito pautado no olhar desse adulto. Hoje, já a Sociedade Brasileira de Pediatria começou a mudar o olhar, então, hoje, esse processo da criança de retirada de fraldas passou, recentemente, a ser olhado de uma outra forma. Então, a criança, né, é muito comum que a gente escute falar, a criança chega aos dois anos de idade e pula com os dois pés, então, está na hora de tirar a fralda. A criança que não quer vestir a fralda ou ficar quietinha no trocador, não, ela está pronta para desfraudar. E vamos antecipando, muitas vezes, esse processo sem perceber. Sem perceber as consequências do que isso vai trazer lá na frente, né? Nós, como sociedade, em geral, demonizamos as fraldas, então, nós falamos, não, está muito grande para usar fralda, fralda é coisa de bebezinho, você já é um meninão, você já é uma mocinha. Falas sociais que nós, né, vivenciamos também na nossa história e reproduzimos até hoje, porque não temos essa percepção do quanto, quando a minha fala, como adulto, pode chegar nessa criança e ali eu expresso a minha expectativa. Então, essa criança, para a criança, né, que está com o cérebro em desenvolvimento, está amadurecendo essa parte frontal do córtex, que vai levar os estudos de 25, 30 anos para amadurecer, ela vai buscar atender as expectativas dos seus principais cuidadores ou da escola. Então, a gente vê muito escola falando aqui a criança só pode entrar se ela estiver desfraudada ou fazem desfraudes coletivos, né? Ah, chegou a hora, chegamos no verão, precisamos desfraudar a turminha porque eles já estão na idade X. E aí, ah, né, o mural de fralda, da criança que já desfraudou, da criança que ainda está de fralda. Então, socialmente, a gente vem com esse discurso sem perceber o quanto ele é danoso para a autoestima da criança quando a gente fala, ah, não, fralda é coisa de bebezinho. Não, você já está grande, já está na hora de dar tchau para a fralda, de usar cueca, né, de usar calcinha. E a gente não vai prestando atenção nesse que é um dos pilares mais importantes que é o emocional. A nossa sociedade leva em conta muito o pilar cognitivo, ela já fala, ela já pede, ela pula com os dois pés, né, então a gente dá uma ênfase para o motor, mas não necessariamente levamos em consideração o emocional, que é um pilar muito significativo nesse momento da retirada da fralda. então quando eu falo sinais são apenas sinais, sim, precisamos estar atentos a eles, mas sinais são apenas sinais e não necessariamente prontidão. Então eu acho que quando a criança começa a subir a escada, começa a pular com os dois pés, ok, ela está dando um sinal motor, né, a criança que está verbalizando que xixi, né, geralmente eles começam, eles avisam depois que fizeram, são algumas etapas, né, a criança ela primeiro não percebe, ela faz na fralda e não percebe que está de xixi, de cocô, depois ela passa por um outro momento onde ela sente algo no corpo, então ela avisa, mas ela avisa, mamãe, xixi, papai, cocô, e na verdade ela já fez, então ela avisa, ela tem essa percepção posteriormente. E aí tem um outro momento, né, conforme ela vai se desenvolvendo, que ela já consegue antecipar, ela consegue sentir a vontade e perceber que vai fazer, então ela avisa, esse é um momento que ela começa a demonstrar um pouco mais de prontidão, mas que a gente tem que observar todo esse lado emocional também, né, e o quanto que a nossa fala ali mostra a nossa expectativa como pais, e para a criança existe amor e desamor, elas têm uma simplicidade de pensamento, né, por não ter ainda o cérebro desenvolvido, está em pleno desenvolvimento, então ela percebe que a mamãe está dizendo que é hora de tirar a fralda, o papai está irritado na hora de trocar, enfim, então eu começo a notar essas nuances, a vovó falou que eu já sou uma mocinha, né, que não é mais que eu estou usando fralda, então eu começo a notar, né, essa cultura, né, que demoniza a fralda, e começo a tentar atender essas expectativas, então está na hora de deixar a fralda, porque se não eu vou perder o amor da mamãe, eu vou perder o amor do papai, eu vou perder o amor da professora, enfim, o pensamento da criança é muito simplista nesse sentido, né, então ela entende que se eu não quiser o que esperam de mim, eu vou perder o amor deles, né, e qual é culturalmente, porque chega aos dois anos que queremos tirar a fralda, na África a retirada da fralda, por exemplo, é ainda antes, com um ano, um ano e meio, as crianças são desfraudadas, no Brasil e outros países em desenvolvimento, a fralda é tirada em torno dos dois anos, dois anos e meio, três anos já é uma criança que está muito grande, que está usando fralda, porque a fralda é um item caro, né, então, assim, os países que retiram a fralda primeiro são os países que menos têm condições financeiras, né, então são os países sobre-desenvolvidos onde há esse treinamento precoce para a retirada de fraldas. Existe, né, na sociedade, no Oriente, na China, no Japão e em alguns lugares da África, tribos, né, onde existe o que a gente chama de higiene natural, onde a criança, e aqui passou a ser uma, né, no Ocidente, também uma onda da higiene natural de colocar o bebê para evacuar, enfim, na privada, enfim, em outro lugar, para que ele não use a fralda, e eu posso dizer que isso também é um treinamento, é um treinamento precoce de espírito, porque ela não tem essa maturidade física, neurológica ainda para esse momento, mas nessas tribos africanas, né, onde o bebê fica 100% do tempo colado com a mãe, a mãe consegue ter essa percepção do momento, né, que a criança vai evacuar, mas isso não é uma conduta que no Ocidente, né, onde a gente está com o bebê lá no berço, onde a gente não está 100% do tempo com o bebê colado ao nosso corpo, a gente, né, eu falo, algumas blogueiras, as pessoas famosas começaram a divulgar a higiene natural como algo a ser promovido, quando não leva em consideração o momento que eu não preparo da criança, né, então a gente faz um treinamento precoce que posteriormente tem consequências, né, então não existe uma idade ideal, não existe uma idade limite para a retirada de fralda, e aqui eu trago uma frase do autor dinamarquês, psicanalista dinamarquês, psicoterapeuta, Jesper Yohuk, ele fala, cometemos um erro decisivo ao assumir que as crianças não são pessoas verdadeiras a partir do nascimento, assumimos primeiro que elas precisam ser sujeitas à influência e à manipulação massiva dos adultos, e segundo, que elas têm que atingir uma certa idade para podermos ser percebidas como pessoas iguais e verdadeiras. Quando digo que as crianças são competentes, quero dizer que elas estão em posição de nos ensinar o que nós precisamos aprender. O Jesper Yohuk é um psicoterapeuta dinamatique que trabalhava muito com a infância, e que ele fala sobre igual valor e dignidade. Então, culturalmente, nós somos uma sociedade onde a criança ainda é vista como um ser inferior. A criança é, sim, independente de nós, mas colocamos a criança num lugar onde nós, adultos, nos colocamos acima, inclusive, de dignidade, de respeito, e achamos, e nomeamos erroneamente como autoridade, quando, na verdade, temos ainda uma cultura de opressão e que invisibiliza a criança, o seu sentir. Sim, somos, existe uma hierarquia, sim, mas é o que eu chamo de hierarquia de responsabilidade. Somos responsáveis por aqueles seres que colocamos no mundo, porém, não somos donos dos seus corpos, não somos donos das suas vontades, e, então, culturalmente, temos essa hierarquia de poder muito enraizada e, muitas vezes, não levamos em consideração o sentir, as vivências, as experiências das crianças, porque temos pressa, temos um olhar ainda muito voltado para as nossas necessidades, conhecemos muito pouco sobre o desenvolvimento humano, sobre o desenvolvimento infantil e sobre a nossa natureza. E aí eu quero mostrar o quanto o treinamento, né, precoce dos esfíncters traz consequências que podem perdurar por toda uma vida e que, muitas vezes, não são associadas ao desfraude. Então, uma mulher adulta que tem dor na relação, né, que tem, às vezes, um diagnóstico de vaginismo, por exemplo, não associamos ao desfraude que ela vivenciou lá na infância, né, e essa desconexão do corpo dela com ela mesma, além, né, desse emocional que nós atingimos e porque a criança busca nos atender, então, ela abre mão da sua autoestima, ela abre mão da sua integridade para que ela não perca o olhar dos seus cuidadores. Então, eu passo a me pautar pelo olhar do outro. Isso em relação a todos os ritmos biológicos, não somente ao desfraude, mas alimentação, quando eu vou lá e falo, come mais um pouquinho, se você não comer, o papai vai ficar triste, se você, a criança não quer mais comer e a gente insiste, a criança que, né, a gente põe para dormir no horário que a gente não quer, é claro que existe, né, isso não quer dizer que a gente não está ali justamente como responsáveis para ter esse olhar para as necessidades delas, mas o quanto que, muitas vezes, pautamos a rotina da criança naquilo que é conveniente para nós adultos, né, e desconhecer, justamente por desconhecer a natureza infantil. Então, eu passo a acreditar que, quem sabe mais, se eu estou saciada, não sou eu, não sou, é a mamãe, a mamãe está dizendo que eu preciso comer mais, então, essa sensação que eu estou sentindo, talvez esteja errada, é assim que a criança vai compreender, hum, talvez, a mamãe está dizendo que eu preciso comer mais, mas eu já estou sentindo a minha barriguinha cheia, mas eu vou comer mais porque a mamãe está dizendo que eu preciso comer mais. Então, ela passa a pautar, né, e isso traz consequências, hoje somos, né, adultos temos dificuldade de dizer não para as outras pessoas, né, então, não percebemos o quanto, né, esse comer mais um pouquinho está na hora de tirar a fralda, pode trazer outras consequências ao longo da vida, né, abre espaço para abusos físicos, psicológicos, emocionais e psíquicos, eu passo a não confiar em mim, eu passo a acreditar que o outro sabe mais sobre mim, né, a incontinência urinária acontece muito quando a criança é levada ao banheiro, no momento que, às vezes, ela ainda não estava pronta para isso, então, ela começa a ter, também, infecções urinárias recorrentes, com constipação, porque ela perde essa conexão com o que ela está sentindo, então, ela passa a reter demais, né, porque ela, ela está tensa, ela não consegue, ela acredita que ela não sabe mais, né, aquilo que ela está sentindo, então, ela acha que o outro sabe mais, então, ela não consegue relaxar, então, ela fica tensa, ela tem, né, dificuldade, é aquela pessoa que, na vida adulta, não consegue ir no banheiro fora de casa, por exemplo, né, não se sente confortável, não consegue relaxar, num outro ambiente que não muda a sua casa, a criança que faz xixi na cama, a enorése noturna, é, enfim, danos que são psicológicos, que, algo, né, não há muito como mensurar isso, mas que afeta a autoestima, afeta a autoconfiança, ao longo da vida, né, as crianças precisam viver plenamente cada fase de desenvolvimento, para que elas possam evoluir sem perigências para as próximas etapas, essa é uma frase da, a, terapeuta e psicóloga Laura Guttman, e aí, eu queria falar um pouquinho da repressão sexual e o quanto que o disfraude tem a ver com isso, né, e sem que a gente perceba. Primeiro, eu queria falar o que é sexualidade, muitas vezes a gente confunde, né, sexo e sexualidade, quando a sexualidade, todos nós, nós somos seres sexuais, chegamos ao mundo com essa energia de vida, né, como eu disse lá no início, buscando o alimento, a nutrição emocional, a nutrição física, e esse impulso de vida, né, que todos nós chegamos ao mundo, é o que podemos definir como sexualidade, alguns lugares vão dizer Kundalini, outros lugares vão dizer energia de vida, enfim, existem diversos nomes para essa energia pulsante que nos faz nos movimentar, né, buscar conexão com o outro, então, sexualidade é algo inato de todos nós, e aí, o sexo e a genitalidade são uma pequena parte, né, da sexualidade, então, chegamos já numa sociedade com os nós, que nos reprime, viemos, né, de uma educação tradicional, cultural, né, católica, que há muitos tabus, né, então, a criança, por exemplo, que em torno de três anos, quatro anos, começa a tocar o próprio corpo, nós ficamos sem saber o que fazer, né, quando ela está descobrindo o próprio corpo, então, nós temos um olhar, uma conduta que foi muito reprimida, mas, desde que esse bebê chega ao mundo, a gente já tem esse olhar repressor de, deixa no berço, não pega muito no colo, senão vai ficar mimado, ai, tá muito grande, tá no peito, essas repressões vão acontecendo desde que o bebê chega ao mundo, precisa aprender a dormir na própria cama, né, quando, na verdade, a nossa natureza, ela é muito mais simples, né, se a gente for pensar em relação ao sono, os quartos, socialmente, são aquisições recentes históricas, vivíamos em tribos, né, então, o filhote, que era deixado sozinho, ia morrer, então, isso já vem, aqui na nossa amígdala cerebral, registrado, né, o bebê, ele busca contar a proximidade de outra pessoa pra se sentir seguro, se relaxar e se empregar pro sono, né, então, o quanto que essa repressão está constantemente, né, na nossa cultura, desde que chegamos ao mundo, e o quanto que desconhecemos o nosso próprio corpo, porque sempre foi dito, né, através dos tabus, dos conceitos religiosos, do quanto é feio, quanto é sujo, e aí passamos a ter vergonha do nosso próprio corpo, então, quando a criança começa a descobrir o próprio corpo, a gente fica horrorizado, fica sem saber o que fazer, ou nomeamos as partes do corpo, né, eu falo da importância da educação sexual desde muito pequenininha, desde a questão do consentimento, a mamãe vai abrir a sua fralda, agora eu vou te limpar, porque isso mostra, né, a criança, mesmo muito pequena, ela vai tendo uma noção de que o corpo dela é dela, de que o outro, pra tocar o meu corpo, precisa, né, de permissão, então, a criança que, né, a gente fala, dá um beijo na vovó, dá um beijo no tio, a gente tá mostrando pra ela que, e muitas vezes ela não quer, né, e a gente fala, não, mas tem que dar, é feio não dar o beijo, né, é feio não cumprimentar, e aí a gente vai mostrando que o outro tem domínio do corpo dela, e quando eu tiro a fralda da criança com o meu tempo, quando eu acho que chegou o verão, é hora de desfraudar, eu tô mostrando pra ela que quem manda no corpo dela sou eu, e aí, qual é a consequência disso também? O outro sabe mais sobre mim, o outro tem direito sobre o meu corpo, e aí a gente abre imagem para, né, os abusos que a gente vê constantemente físicos, sexuais, emocionais, né, relacionamentos tóxicos, durante a vida adulta, justamente porque acreditamos que o outro tem direito sobre o nosso corpo, né, então, eu falo que a retirada de fralda por um adulto, ela passa por nuances que nós muitas vezes não percebemos, achamos que é muito simples, mas que na verdade ela interfere em quem, na essência dessas pessoas, né, e foi assim com a gente, né, então, o quanto que hoje termos conhecimento, termos a neurociência a nosso favor, pode, não só prevenir, né, abuso, enfim, mas também pode nos manter conectados, chegamos a um mundo muito complexo, e buscamos, né, fomos, vamos, né, tendo nossa autoestima destruída, e vamos na vida adulta depois, buscando sanar, tudo isso que é aquilo que chegou com a gente muito completo, chegamos muito confiantes, chegamos muito compassivos, muito amorosos, e vamos entendendo que o mundo não é um lugar muito seguro, e que eu tenho que atender a expectativa do outro, então, existe muito esse momento, né, de a criança faz o xixi na privada, a gente aplaude, a gente fala que se ela deixar de usar a fralda, ela vai poder escolher o brinquedo, vai ganhar alguma coisa, nas escolas existe, né, premiações como, ah, faz a roda da calcinha, que aí expõe, né, eu falo, é uma exposição que nós não percebemos, né, da criança, e do direito dela como ser humano, e a gente coloca ela ali em roda para falar que agora ela não usa mais tralda, ela usa calcinha, enfim, e tornamos, acreditamos muito no reforço positivo, né, essas premiações, o aplauso, quando na verdade isso deveria ser algo natural, e a criança quando ela está lá, a gente, né, a criança vai lá e faz o xixi, e ela é aplaudida, ela vai buscar receber isso, ela vai buscar, então não importa tanto como eu me sinto, o que eu quero é o aplauso, é o troninho que toca a música, enfim, eu busco esse prêmio, e aí eu vou me desconectando do que eu sinto, mas porque eu estou pautado pelo olhar de receber o prêmio, de receber um brinquedo, de receber o aplauso da mamãe e do papai, ou a gente vai pelo outro polo do reforço negativo, né, que seria a punição, não, agora você fez xixi no chão, enfim, agora você vai ter que limpar suas próprias calcinhas, sua própria cueca, que coisa feia, ou fez xixi, deixa molhado, a gente escuta muito isso também, deixa molhado para sentir, para ter vergonha, né, então a gente oscila culturalmente entre esses polos, né, de premiação e punição, quando na verdade nós como responsáveis deveríamos estar ali como facilitadores desse processo, a criança está vivenciando aquilo pela primeira vez, e nós ali somos auxiliadores, testemunhas estão ali para auxiliá-las, e não para definir ou para determinar o momento que só ela pode sentir e saber, então ela passa, né, como eu falei, a buscar, eu percebo na fala da minha mãe, da vovó, que está dizendo que eu sou uma mocinha, eu vou percebendo qual é a expectativa em relação a mim, e eu tenho medo de perder esse olhar, eu tenho medo de perder o amor da mamãe, então eu preciso fazer com que atender o que eles esperam de mim, então muitas vezes eu não estou pronta, ou muitas vezes eu não quero usar, mas eu vou usar para que a mamãe, para que o papai se sintam felizes comigo, né, essa é a expectativa em relação a percepção que a criança acaba tendo, existe também quando a gente vem com os livrinhos de historinhas, né, olha a fulaninha na história, olha como ela foi crescendo e deixou a fraldinha, agora ela usa calcinha, agora ele usa coquinha, então eu vou em pequenas ações do dia a dia, muito comuns, mostrando o que eu estou esperando dela, né, e a criança ela percebe, ela tem essa percepção do que é esperado dela, e aí ela vai às vezes perir sua própria integridade para atender essas expectativas, então o livro parece muito inocente, mas ele também demanda ali, ele mostra um pouquinho do que eu estou esperando, ou eu ponho figurinhas no banheiro, isso acontece muito com crianças atípicas, né, de que eu entendo que a criança vai conseguir usar o banheiro porque ela viu ali as figurinhas de como se usa, qual é o passo a passo, e aí eu pergunto, mas a gente coloca essas figurinhas em todos os lugares, porque se ela está só no banheiro, eu continuo com o meu olhar de expectativa, essa figurinha, ela tem que estar na cozinha, como eu uso a cozinha, como eu uso a geladeira, como eu uso, então ela tem que estar por todos os lugares da casa, senão eu direciono de novo o meu olhar para a minha expectativa de adulto, para a minha necessidade, chegou o momento de tirar a fralda, e isso eu vou perindo a integridade e a autoestima da criança. Aí eu venho aqui com a frase novamente do Jesper e fala, a criança coopera demasiadamente para se sentir amada e pertencente, mesmo destruindo sua integridade. Então, eu pergunto, o que eu posso fazer então? não devo aplaudir, não devo mostrar para que serve a privada, devo fazer isso, não devo. Em relação às escolas, por exemplo, a escola aceita só a criança que está sem fralda, e o quanto que conhecendo sobre os ritmos biológicos e a natureza humana, eu posso levar essas informações, eu como responsável pela minha criança, posso levar essas informações mais atualizadas adiante, ou o pediatra disse que já deveria estar tirando a fralda, e a gente precisa lembrar que é claro que, eu falo, o distróide consciente ainda é uma bolha muito pequenininha na sociedade, mas que nós somos os agentes transformadores que podemos levar essas informações para uma amiga, para o médico ali na consulta, porque a medicina foi avançando, os estudos foram avançando e a gente ainda culturalmente reproduz o que a gente viveu, reproduz o que os nossos pais, avós faziam, porque eles não tinham acesso a essas informações, porque essas informações foram sendo estudadas ao longo dos anos e isso foi sendo trazido, e hoje a gente sabe os malefícios e as consequências de um distraude para o treinamento, então eu falo que o nosso papel é de informar, assim como nós aqui estamos hoje nos informando e descobrindo algo que para a gente não foi assim, nossa, acho que a maioria aqui de nós não vivenciou um distraude consciente, né, então o quanto nós podemos ser agentes transformadores para proporcionar isso para as nossas futuras gerações, preciso ensinar a criança a ir ao banheiro? Não, por quê? Porque ela está constantemente nos observando, a criança está constantemente, ela sabe para que serve o banheiro, ela sabe para que serve a privada, qual é o meu papel, né, dentro de casa, usar o banheiro com a porta aberta, eu não preciso falar, você quer vir ver a mamãe que existiu? Você quer ver? Não, eu simplesmente uso com naturalidade e a criança vai percebendo, né, no dia a dia, ah, aquele lugar serve para isso, então a gente não precisa ficar, né, porque de novo eu caio no padrão de não confiar e de achar que eu preciso treinar, ensinar, mostrar para que serve, porque no fundo, no fundo, eu não acredito de que ela tenha essa percepção, que ela seja capaz de futuramente usar, né, a gente tem socialmente uma pressa de que as crianças façam as coisas cada vez mais antecipadamente, que elas comecem a conhecer as letras antes, que elas comecem a fazer, a gente vê pelas escolas, antigamente, né, a entrada da criança era em torno de seis anos, a primeira série era em sete anos e hoje em dia isso foi sendo cada vez mais antecipado, claro, porque diante também da nossa cultura, né, eu falo, a cultura da pressa e a gente vai atropelando fases da criança em benefício muitas vezes desse adulto que não percebe e desconhece de fato a nossa natureza, né, então eu preciso levar, ficar perguntando, tá com vontade de fazer xixi? Ah, agora a gente vai, vai, sei lá, na casa da vovó, quer fazer xixi? Né, e o quanto que aí eu vou mostrando que eu não confio nisso, né, o que você sente no seu corpo aí, a mamãe não confia tanto, o papai não confia, a professora não confia, eu preciso guiar, né, então a gente vai nesse processo de não confiança, porque acreditamos que nós, no fundo, no fundo, temos o controle sobre o corpo da criança, então, o distraude, assim como o sono, assim como a alimentação e o movimento, não precisam de treinamento, não precisam de que nós mostremos a elas o que fazer, elas conhecem, elas sabem, aos poucos, o tempo delas, né, e cada uma vai ter um tempo, isso vai acontecendo naturalmente, eu aqui posso até falar da minha experiência pessoal como mãe de dois da mesma idade, nasceram no mesmo dia e cada um teve seu tempo, cada um teve seu ritmo e naturalmente eles foram deixando a fralda, né, eles começavam a abaixar a fralda, porque já entendiam como funcionava, mas nunca houve, né, uma pressão, uma cobrança de que agora está na hora de fazer assim, está na hora, você está grande, então, isso foi sendo muito naturalmente, a fralda noturna, né, uma das questões que surgem muito nessa dúvida, ela geralmente, ela demora um pouco mais, né, o processo de retirada da fralda noturna é um processo mais lento, porque a criança está ali, existe uma relação hormonal também, né, os hormônios que funcionam durante esse período de sono, então, acaba que é um, geralmente, existem exceções, mas geralmente ela é deixada depois, a gente começa a perceber que a criança acorda mais seca, né, porque durante o sono ela relaxa, né, então, muitas crianças acabam fazendo, devo deixar, então, de dar água, né, ou acordar o meu filho no meio da noite, agora que ele tirou a fralda, para que ele não faça xixi na cama, não, né, a criança tem sede, eu vou dar água, porque se é, há uma percepção corporal, ela mesma vai perceber, se ela estiver no meio da noite, ou ela vai fazer o xixi na cama, ou ela vai levantar e vai pedir para usar o banheiro, vai até o banheiro, enfim, mas, essa percepção tem que partir dela, quando eu, né, tiro, falo, não vai beber água, eu estou, obviamente, sendo manipulador daquele, né, tirando algo da criança necessário, que ela pede, que ela precisa, porque eu tenho medo de ter o trabalho depois, né, da criança que vai se mexer na cama. O distraude, quando ele acontece de forma consciente, é muito, muito, muito raro haver estafes. É possível? É, mas é muito mais difícil, porque é justamente isso, quando eu percebo o que está acontecendo no meu corpo, né, e isso não é racional, né, é uma percepção corporal, mesmo distintiva, natural, é, eu, eu já sei a hora que a minha bexiga, né, tá cheia, a hora que eu preciso ir até o banheiro, então, eu, quando ele é consciente, raramente vão ocorrer escasos. É, e esse processo de desenvolvimento da autonomia da criança, é, é algo que nós ali, como adultos, devemos margear, claro, eu estou sempre atento, né, o meu filho, é, faz chichar na cama, né, enfim, houve um treinamento, na escola, tiraram a fralda, né, em muitos casos, assim, acontece, e o que que eu, como, né, responsável por essa criança, posso fazer, né, sei lá, ela tem, cabe uma fralda, vou colocar uma fralda, né, eu vou dizer pra ela, olha, a mamãe, ou, enfim, a professora, não conhecia sobre esse assunto, e eu tirei a sua fralda, antes de você estar pronto pra isso. Então, isso que está acontecendo, não é a sua culpa, né, faz parte de um movimento, que não levou em consideração o seu momento, no seu desenvolvimento, que é muito único, então, eu volto à fralda, né, eu coloco um colchão, um protetor de colchão, né, eu vou facilitar, né, eu não vou expor, a gente, muitas vezes, na roda de conversa, a gente expõe, né, ah, meu filho está assistindo à cama de novo, ou, enfim, então, eu vou, e a criança ali perto, escutando tudo, né, a gente vai, ela vai se sentindo humilhada, com vergonha, tem crianças, né, que vão pra escola e tem vergonha, porque, é, tem, não pedem pra ir dar o banheiro, ou há o movimento contrário, né, do adulto, que acha que sabe, né, sobre o corpo do outro, então, é, a criança pede pra ir ao banheiro, porque ela está nesse momento, né, que é não linear, então, ela ainda está nesse movimento de percepção corporal, professora, não, você já foi no banheiro, já faz cinco minutos que você foi no banheiro, agora você vai esperar, e aí a criança faz xixi na roupa, né, se sentir envergonhada, humilhada, é, porque, novamente, eu coloco a perspectiva do adulto, a necessidade do adulto, à frente da dela, né, então, ela passa a deixar de confiar em si mesma, e isso tem uma, uma repercussão super negativa, né, ao longo da vida, então, o nosso papel, como todos nós que lidamos com crianças, é de realmente observar, eu acho que esses sinais, sim, devem ser observados, mas, não guiados, temos uma dificuldade muito grande, e uma necessidade muito grande de controle, porque fomos muito controlados, então, é o nosso movimento natural, né, não é um julgamento de ninguém, da nossa própria história, dos nossos pais, de como fizemos até aqui, enfim, não, não é sobre isso, mas sim sobre essa perspectiva de conhecer um pouco mais sobre desenvolvimento humano, e de respeitar o tempo da criança, e quando eu falo respeitar o tempo da criança, é, eu falo também sobre observá-la, estar atento a ela, mas não guiá-la, não, né, é realmente dar a mão pra ela, e deixar com que, sobre o corpo dela, ela seja a autora, né, então, é um trabalho muito grande de desconstrução, de realmente confiar, porque eu acho que a gente tem uma tendência de confiar desconfiando, né, a gente confia mais ou menos, né, então, acho que não vai ser capaz, acho que, né, e não dá oportunidade pra criança, é, ter esse espaço, e ter essa percepção, é, e eu falo aqui uma fraude, né, pra finalizar, da doutora Shefali, é, que diz, a autonomia é liberdade com autoconfiança, eu acho que é uma frase que diz muito sobre isso, assim, o quanto eu me coloco realmente confiante, é, naquele ser que é tão menor do que eu, que sabe tanto menos das coisas que eu acredito que ela saiba menos, é, do que eu, é, e o quanto que eu tenho uma necessidade imensa de controle, sem perceber o quanto que, né, num momento, é, numa fase da vida, eu posso danificar tantas outras coisas, é, por uma, por ainda estar muito preso, né, a um olhar muito voltado para o adulto, que pouco, é, realmente enxerga as crianças. e aqui eu coloquei alguns livros que eu uso e usei como referência, Pais e Mães Conscientes, da doutora Shefali, no princípio era Educação, da Alice Miller, sua criança competente, do IESP, do IESP, a Civilização Centrada na Criança, da Laura Guttmann, Amy Pickler, uma pediatra, é, também fala sobre essa confiança no processo da, da criança, né, do quanto nós adultos interferimos muito nesses processos e nesses ritmos naturais, seja o andar, seja o falar, seja o se alimentar, enfim. Aqui é um livro muito bacana que surgiu sobre, ele é Ciência Pura, é da Sugerrar, que chama Porque o Amor é Importante, e um livro que fala sobre traumas, né, o que aconteceu com você e o mal profundo, é, porque sim, muitas vezes, é, uma situação que parece tão, é, simples para nós adultos, para a criança pode ser uma vivência traumática, porque o trauma, ele não é o que aconteceu, o fato em si é acontecido, mas a experiência, a vivência e a percepção da criança, e o quanto ela estava sozinha ou não nessa vivência, né, e também, é, o livro da Ivana e o Aborda, que chama Dar Voz ao Rino, é, que também foram as minhas referências, é, e eu tenho, eu não coloquei aqui, mas eu tenho o e-book do Distraud Consciente, é, que tem muito mais informações, e aí tem toda a parte médica, né, ele foi escrito por educadoras parentais, temos uma neopropediata também, um vídeo também, a, a escrita do e-book, enfim, então, é, eu até posso disponibilizar ele para a doutora Diana, que ela possa compartilhar com todos vocês. Obrigada, Miu Índio, por essa palestra, eu acho que traz uma nova visão, né, eu vou contar um pouquinho aqui da minha experiência, tanto como mãe, quanto pediatra, né, não, primeiro, agradeço, viu, brigadíssima, foi maravilhoso, é, então, minha filha, é, mesmo eu sendo pediatra, mesmo eu já tendo algum conhecimento nessa área, né, ela fez distraude coletivo na escola, com dois anos de idade, e assim, naquela época, eu ainda tinha nenhum estudo sobre educação parental, não tinha feito nenhum dos cursos que eu fiz hoje, e hoje ela tem sete anos, e eu observo hoje algumas consequências, né, disso que ela viveu lá atrás. Ela era uma das mais novas da turma, porque ela é do mês de março, que é o mês de corte, né, e por ela ser mais esperta, ela foi colocada na primeira leva do desfraude, que teve três levas, tivemos palestrinha na escola, para falar como era legal, que eles iam aprendendo, que a gente, em casa, tinha que continuar o que era feito na escola, e levar a cada 20 minutos, é, para fazer xixi em casa, uma coisa assim, que hoje, eu percebo como foi violento, porque assim, se a gente for pensar, para a criança, e isso tem na literatura médica também, a criança, ela precisa, é, primeiro, ela vai conseguir relaxar e soltar o esfíncter, e isso não quer dizer, que ela já tem maturidade, para perceber a bexiga cheia, isso acontece antes, então, eu lembro da minha filha, com dois aninhos, eu falava, Sarinha, faz xixi, aí ela, então assim, quer dizer que ela está pronta para o desfraude? Não, mas enfim, aí, depois disso, ela vai perceber a bexiga, enchendo, 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 e aí, a bexiga manda um sinalzinho para o cérebro, falando, está na hora de esvadear a bexiga, e aí, ela consegue sentar no vaso, relaxar e fazer xixi, e esse processo leva um tempo, não acontece de uma hora para a outra, e não é porque ela sabe contrair, relaxar o esfíncter urinário, que ela tem essa maturidade ainda, e aí, se a gente for pensar num treinamento de desfraude, a gente leva a criança a cada 20 minutos, sei lá, cada um fala uma coisa, a cada duas horas, a cada 20 minutos, para fazer xixi, como que uma criança, sendo levada a cada 20 minutos para fazer xixi, consegue perceber a bexiga cheia? Não faz sentido, se a gente for realmente analisar, certo? Então, resumo da ópera, minha filha levou mais de um ano para desfraudar, graças a Deus, que em casa, eu não era a louca de levar de 20 em 20 minutos, quando saía de casa, eu botava fralda, eu fiz um negócio bem solto mesmo, mas, ela só foi conseguir desfraudar noturno, ano passado, com 6 anos de idade, então, assim, isso é muito observado em criança que é desfraudada precocemente, a anorese noturna, levar um tempo maior, para poder conseguir controlar os fins de 3 da noite, porque, assim, para esclarecer um pouquinho a parte médica, são quatro controles aí dentro desse desfraude, que a gente chama de desfraude, né? Mas eu acho até que tinha que mudar esse nome, né, Andy? Primeiro, tem o controle do esfíncter para o cocô noturno, cocô noturno, porque isso já acontece quando o bebê, então, vocês observam que recém-nascido faz cocô de dia e de noite, e xixi de dia e de noite, não tem padrão. Em algum momento ali, a partir dos 6 meses, assim, que o bebê vai passar a noite inteira sem fazer cocô, e isso acontece, é o primeiro que acontece, cocô noturno. Depois, ele vai conseguindo perceber xixi diurno, né, e cocô diurno, isso aí vai acontecendo aí no processo. O xixi noturno, ele vai ser o último mesmo. Então, geralmente, assim, depois de um ano que a criança desfraudou diurno, aí vai acontecer o noturno. Mas, é claro, não existe prazo fixo, igual a Andy falou muito bem, não existe uma idade fixa, né? Eu até, eu acho que eu vou até adiantar uma pergunta aqui que surgiu no chat, que é passar na frente, só porque eu já estou falando nesse assunto, que é se não existe nenhuma idade, peraí, não existe idade limite para o controle esfíncter, antiriano, uma criança de 10 anos, por exemplo, que não tem controle, não teria atraso no desenvolvimento, aí sim, aí existe o que a literatura diz, que é a faixa etária de 5 anos de idade, para controle diurno e noturno. Eu encontrei a mesma idade, tanto para diurno, quanto para noturno. Mas, gente, é claro que, assim, infelizmente, os estudos, muitos estudos científicos, ainda são realizados dentro de uma visão adultocêntrica. Então, assim, o que que eu espero? Eu espero que essa criança saia da fralda. O que que eu faço? Eu faço treinamento, eu faço treinamento, então, assim, não existe ainda estudos robustos, muitos estudos, é claro que agora já tem, né, Indy, mas que falam do distraude consciente, que falam, então, a gente vai observar mais conteúdo sobre isso, realmente, quando a gente entra na educação parental, e nos estudos sobre trauma, que aí a gente vai conseguindo ligar uma coisa a outra. Mas existe uma faixa etária de cinco anos de ponto de corte. Mas eu queria dizer para vocês que a maioria das crianças, e isso realmente tem estudos, falam que 80% das crianças tem esse desfraude diurno até os quatro anos de idade. E aí, existe aí, até os cinco anos de idade, uma porcentagem maior. Mas é claro, gente, por exemplo, minha filha, ela foi desfraudar noturno com seis anos de idade, e ela, eu só entendi, assim, eu só, eu só vi isso acontecer quando eu liberei ela dessa pressão de tirar a fralda. Porque, assim, mesmo depois, quanto mais eu estudava, mais eu entendia sobre o respeito do próprio corpo, a gente ensinar a criança a respeitar o seu próprio corpo, né, porque, igual eu não pergunto para a Enginji, com que idade você andou o seu filho? Não, o filho dela andou, quando ele estava pronto para isso, né, o desfraude é igual, a gente nem deveria falar, com que idade você desfraudou o seu filho, né, porque é um ritmo biológico. Então, com relação à minha filha, eu, quando eu realmente desapeguei, e eu tive uma conversa muito franca com ela, e falei, filha, porque ela já estava no desfraude de urno há muito tempo, e o desfraude noturno estava levando um pouco mais, você vai usar a sua fraldinha da noite, enquanto você precisar. A mamãe nem vai falar mais sobre esse assunto. O dia que você achar que você está pronta, você fala para a mamãe, não quero mais usar. E ela já passava meses sem fazer xixi à noite, sabe? E eu deixei, eu liberei. Quando eu fiz isso, passou assim, um mês, dois meses, ela, sem molhar a fraldinha à noite, ela falou para mim, mamãe, acho que hoje eu quero dormir de calcinha. Vamos testar? Vamos. E aconteceu. Então assim, eu tenho isso, até porque eu já vivi isso, essa questão da gente demonizar a fralda é muito interna, porque eu acho que todos nós vivemos isso. Eu lembro que quando a minha filha estava muito irritada, muito nervosa, uma coisa que era gatilho para mim, era fazer xixi. Ela ficava nervosa, com raiva, ela fazia xixi no chão, onde ela estivesse. E aquilo me deixava assim, muito, sabe? Claro que eu já vivi isso. É claro que eu já passei por algum tipo de violência relacionada a isso. Então assim, é muito ter esse olhar um pouco ampliado, para enxergar além. Porque quando a gente respeita assim, quando a gente dá o exemplo, as crianças naturalmente vão fazer isso. Então ela falou, se uma criança de 10 anos ainda usa fralda, não existe um atraso? Sim, existe um atraso. Mas isso provavelmente não vai acontecer se a criança for aprendendo dessa forma e for sendo respeitada nesse aspecto do desfraude, né? Você quer falar uma coisa? Não, eu queria só complementar. Bom, isso em relação à criança de 10 anos, muito provavelmente é uma consequência de um treino precoce lá na... Então assim, a criança que está hoje com 10 anos, ou precisando de uma fralda, enfim, eu até durante a aula esqueci de me falar. Os países desenvolvidos têm fralda para crianças até 32 quilos. No Brasil isso não é comum, mas fora é muito comum. Então assim, existem fraldas para as crianças maiores. E a criança que hoje, com os 10 anos, tem um atraso? Sim, ela tem um atraso, muito provavelmente consequência de um desfraude por treinamento. E hoje o que a literatura traz é que essa maturidade física começa, né? Tem o seu início, mais ou menos, a partir dos 3 anos. Antigamente se dizia 2 anos, hoje se diz 3 anos. E como a doutora Juliana falou, não é um processo linear. Então claro que cada criança vai ter o seu tempo, o seu ritmo, mas é óbvio que nós, como pais, essa criança ela passa no pediatra. Então há uma deformação física, congênita, isso vai ser observado. Então claro que é um caso mais raro e pode acontecer, sim. E aí isso vai ser necessidade, necessitar de profissionais, né? Que vão trabalhar com essa criança. Mas no geral, a grande maioria vai desfraudar em torno de 4 anos, mas não é. É uma média, né? São uma média, mas não necessariamente algo fixo. Devo me preocupar se meu filho tem 5 anos e usa a fralda. Não. Ele ainda está, né, num momento que está tudo bem, ele está usando a fralda, né? O quanto eu confio nesse processo e não me comparo aos outros, também vai tirando essa pressão sobre mim e sobre o meu filho, que é, eles percebem, né? Então, assim, se a gente quiser muito um ponto de corte aí, se a gente for usar estudos, a gente pode dizer 5 anos hoje. Antigamente existia muito essa questão de 2, 3 anos. Não, desfrauda com 2, 3 anos. 2, 3 anos. Graças a Deus, agora tem estudos já chegando nesse ponto de 5 anos que dá também um pouco mais de liberdade, né, para os pais. Criança teve desfraude coletivo na creche, só o de uva, em setembro. Agora, algumas vezes, esquece de pedir ou ir ao banheiro e acaba fazendo xixi na roupa. Seria o caso de retornar o uso da fralda? Ela não colocou a idade da criança, mas o que você acha, hein? Sim, eu acho que o processo não está completamente consolidado, né, justamente porque ela ainda, né, escapa, a criança, ela está ali no movimento da brincadeira. Quando há uma percepção corporal totalmente consciente, quando a criança, de fato, está com todos os pilares equilibrados e prontos, ela vai parar a brincadeira e vai falar para ir no banheiro, no geral, a criança que passou por um processo de desfraude consciente, porque, né, a gente volta a falar aqui, ainda é algo muito pouco conhecido da sociedade. Mas, essa criança que está, então, significa que esse processo, como ele não é linear, ele tem seus alços baixos, vamos assim dizer, então, ele não foi completamente consolidado e está tudo bem. O que nós podemos fazer é, sim, oferecer a fralda, né, e falar, a mamãe não conhecia sobre isso, a escola, não, né, as escolas, eu falo como pedagoga, vejo muito acontecer isso na escola, as crianças, as escolas são, desconhecem muito esses ritmos biológicos, então, há esses treinos, né, a escola decide qual é o momento, leva todo mundo X em X tempo no banheiro, né, que não deixa de ser um treinamento, então, a criança, ela vai perdendo essa conexão do que ela está sentindo e ela começa realmente a se pautar pelo, né, o olhar do outro, então, o outro sabe mais e aí, ela já desconectada desse sentir, desse seu momento, ela não sabe mais esse controle, né, ela vai perdendo isso, então, sim, voltar e, inclusive, nomear para ela, a mamãe desconhecia esse assunto, a mamãe tirou a fralda ou a escola, a mamãe permitiu que a escola tirasse a sua fralda e eu não sabia sobre isso, me desculpe, você prefere usar a fralda, você fica mais confortável se você tiver de fralda, a mamãe coloca a fralda sem grande alarde, a criança sujou, fez xixi no chão, eu vou lá e limpo, né, o lugar, sem precisar humilhar, sem precisar fazer com que ela se sinta mal por isso, né, esse é o meu papel de adulto com cérebro formado, né, de facilitar, né, comunhas auxiliadoras, a gente tá ali pra facilitar esse processo, né, então, sim, eu acho que, eu não sei qual é a idade da criança, mas eu acho que, que sim, é o momento de oferecer essa fralda novamente. Eu queria entender se existe a resistência ao toalete, em quais casos buscar fisioterapia pélgica? Eu acho que eu posso contribuir também com essa, né, resistência ao toalete, que eu tô entendendo como a criança tem medo do vaso, né, isso é, é, provavelmente veio de uma pressão externa também, né, porque, é, se, quando o disfraude é consciente, geralmente, a gente nem menciona pra criança, ela tem essa vontade de ir até o vaso, né, então, assim, existem alternativas como o redutor de acento, aqueles piniquinhos que podem ser usados também, mas geralmente é o movimento da criança. se já existe uma resistência, né, é porque de algum momento isso foi forçado, é a minha visão. Agora, em que casos buscar fisioterapia pélgica? Aí, assim, eu recomendo você já marcar, se for uma questão pra você, uma consulta com o pediatra geral, pode ser comigo, com a senhora Fabiana, ou quem, né, pra gente ver a idade, ver quais são as questões, ver como que, especificamente, né, porque eu não vou poder te dar uma, uma resposta assim, mas existem alguns casos que são indicados fisioterapia pélvica, de criança que retém muito xixi, ou criança que não retém xixi, né, tem a bicicleta, sei lá, menor e faz xixi com muita frequência, alguns casos vão ser recomendados, mas eu acho que de cara a um pediatra geral pra poder te orientar se vai precisar de um especialista ou não, ou se tá dentro do que a gente espera, e também é uma conversa, né, sobre, primeiro, tirar essa pressão de cima do toilete, né, eu acho que só a pressão, tirar a pressão já ajuda demais, né, Indy? É, e eu acho que também acompanhar esse medo, validar o que ela tá sentindo, porque pra criança, aquela privada, pra ela, o xixi, as inscrições, o cocô, é um presente, né, o, 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 o Rudyardol, ele fala, né, que pra, o que a criança produz é como um presente pros seus cuidadores, dos seus pais, é algo que ela, e nós, socialmente, falamos, ah, que cheirinho ruim, e vamos colocando, trazendo conotações negativas pras inscrições, e, e aí a criança começa a sentir vergonha, muitas vezes, né, e aí, a criança, muitas vezes, passa por essa pressão externa, ter medo, sim, da privada, né, ela tem medo, porque é um lugar onde as coisas são sugadas, então, ela tem medo de cair, e ela ser sugada, então, assim, validar, eu sei que você tá com medo, você prefere que a mamãe coloque um periquinho, você prefere fazer na privada, né, dar opções pra que a criança se sinta confortável, e não falar, ah, imagina a bobagem, ter medo disso, não acontece nada, não, filho, né, pra ela, aquele medo é muito real, então, eu tô aqui disponível pra te ajudar, eu tô aqui disponível pra estar com você, você precisa que a mamãe, algumas crianças conseguem fazer xixi e cocô estando sozinhas, elas preferem esse momento privativo, a mamãe tá aqui fora, quando você terminar, precisar, pode me chamar, ou outras crianças têm medo, e aí, a mamãe tá aqui com você, eu vou ficar aqui com você, enfim, a mamãe, a professora, ter alguém que a acompanhe, especialmente se essa criança demonstra o medo, né, né, sempre, sempre vamos pensar em facilitar a vida daquela criança, né, Indy? Ah, ele quer, ele quer, ele faz xixi no vaso, tranquilo, mas ele sempre pede a fralda pra fazer cocô, coloque a fralda pra fazer cocô, não é isso que vai fazer ele demorar, não, não, vamos respeitar, né, quanto mais a gente respeita, quanto mais a gente entende, né, o negócio do cocô ser um presente, ser uma obra de arte, isso é muito, a gente vê muito nas crianças, e nós que temos o discurso de eca, pedidos, nojentos, e normalizar isso também ajuda, né, Indy? Então, assim, às vezes a criança faz cocô, olha, parece um sapo, olha, isso é muito natural pras crianças, e pra gente que não é, né, quanto mais a gente conseguir facilitar a vida da criança, vai ser bom pra ela, não fiquem pensando que estão mimando, que vai estragar, nada disso, vamos facilitar. Tem uma frase do doutor Carlos Gonzales, pediátrico espinhão, que ele fala, nenhuma criança vai chegar aos 15 anos usando fralda, mamadeira, espeta, que é uma pressa muito nossa, né, a gente acha que se tá pedindo a fralda pra fazer o cocô, então, meu Deus, vai ficar de fralda até, não, às vezes ela precisa sim desse momento da fralda pra que ela se sinta segura, até porque se a gente pensar, ela sempre fez na fralda, né, a maioria de nós aqui da sociedade ocidental fez na fralda, então, assim, ela sempre fez na fralda, aquele é o lugar seguro pra ela, e às vezes eu consigo fazer o xixi na privada, mas eu preciso da fralda porque é ali que eu me sinto confortável, e aí eu, como responsável, eu vou lá e facilito esse momento pra ela. Há algum prejuízo, hein, nos períodos de mais calor, usar calcinha sem fralda trocada sempre que fizer xixi pelo fato da fralda ser muito quente pra esse período? Existem fraldas que são de pano, né, Indy? O que você acha sobre isso? Porque eu tô com uma ideia aqui e eu quero ver se a gente tá pensando igual. Tá bom. Eu acho que, assim, depende de qual é a minha expectativa. Primeiro, qual é o meu olhar ali? Tá tudo bem se ela quiser ficar sem, se ela quiser andar peladinho em casa, né, tá num lugar, claro, obviamente, seguro pra ela, não tem problema ficar sem roupa ou ficar só de calcinha, enfim. Desde que não haja a minha expectativa de que você está sem fralda pra que você comece a usar a privadinha, né, então depende muito desse olhar. Com que olhar eu tô indo? Eu tô indo com um olhar de que eu espero que ela fique sempre que tá calor e aí logo ela vai desfraudar. É a minha expectativa que vai aparecer sutilmente pra essa criança, mas ela vai perceber ou não. Tá, tá tudo bem, filha, você quer ficar sem ou quer ficar, né, tá calor, a fralda tá deixando seu corpo quente, você pode ficar sem, desde que não haja esse movimento da minha parte de adulto de controle nesse momento. Acho que é mais importante esse olhar. Eu pensei aqui sobre bebês. Eu não sei se ela falou de que assim é maior ou bebê. Porque assim, o meu medo é a gente deixar o bebê sem fralda e o próprio bebê ainda se incomodar com aquele xixi, com aquele cocô e começar a tentar segurar assim um pouco antes da hora. Então por isso que eu talvez pensei numa fralda de pano, algo mais leve, mas eu entendo que talvez foi o calor aí a preocupação e aí exatamente a intenção vai dizer mais, né, Indy? Meu netinho é autista nível de suporte 1 e já distraudou do xixi. O cocô, ele ainda não conseguiu. Sempre pede pra colocar a fralda na hora de fazer cocô. Você tem alguma observação ou uma dica sobre o distraude pra crianças autistas? No e-book de vocês tem um capítulo só sobre isso. Eu vou passar, gente, por e-mail, o e-mail que vocês cadastraram na inscrição pra todos. Esse e-book é maravilhoso. Eu tenho ele aqui. Eu passo pra todos os meus pacientes que estão na cidade. eu vou mandar pra vocês ter um capítulo específico pra crianças atípicas. Mas você quer falar, Indy? Sim, é isso que eu ia falar. No e-book tem informações mais consistentes de tudo isso que eu trouxe aqui um apanhado pra vocês. Tem um capítulo só sobre crianças atípicas. E aí, também voltamos de novo pro nosso olhar de adultos, né, do quanto o meu rótulo, né, de meu neto é autista, tem, sei lá, qualquer que seja a condição. Então, primeiro, claro, eu vou ter que seguir respeitando esse ritmo biológico. Ele desfraudou do xixi, né, ele já não usa mais pro xixi. Ótimo, tá tudo bem. Mas ele precisa pro cocô. O meu papel é exatamente esse. Eu vejo que você precisa e eu vou facilitar pra você que você pode usar o dia que você não quiser ou você quiser. Porque também tem crianças, sejam elas autistas ou não, que vão oscilar, vão ter momentos que vão se sentir mais confortáveis com a fralda e vão pedir a fralda. Vai ter momentos que não quer mais, aí daqui a pouco vai achar que, ah, não, né, e não é que há uma regressão, né, eu falo, há uma intenção. Qual é a intenção da criança? Eu tenho que estar muito observando qual é a intencionalidade dela e qual é o meu olhar, minha expectativa, o que que eu tô trazendo na fala. Olha, você já consegue fazer na privada o xixi. Tá na hora de deixar a fralda. Então, assim, o quanto que a minha fala pode interferir. mas eu acho que, assim, ele tá pedindo a fralda pro cocô ou ainda precisa dela, enquanto ele precisa, ele usa. Eu acho que pra todas as crianças, você usa a fralda enquanto ela for necessária. Tem uma aqui que é parecida com aquela que a gente já respondeu. Deixar uma criança de um ano e seis meses sem fralda em casa, pensando no conforto de estar sem a fralda e com a calcinha e sem repreensão quando faz xixi ou cocô, pode ser prejudicial? A gente já meio que respondeu, né, depende da intenção do adulto, mas eu queria falar aqui mais uma coisa que, assim, a criança de um ano e seis meses, ela tá preocupada em brincar e explorar, ela é puro movimento. Qualquer coisa que vá atrapalhar ela nisso pode ser prejudicial, sim. Então, imagina uma criança de um ano e meio que tá querendo brincar e, de repente, faz cocô e suja tudo e chora. Eu não sei, eu tô pensando nesse sentido, sabe? Será que o calor é mais prejudicial do que eu atrapalhar a criança de tá explorando, tá brincando e tentando que tá, talvez, preocupada com xixi e cocô? Eu não sei. O que você acha, Indy? Ah, eu concordo cem por cento com você. Eu acho que, assim, claro, né, uma criança de um ano e meio, no geral, não tá pronta ainda pra um processo de desfraude. Claro, né, eu tô ali acompanhando, eu tô constantemente presente ali, né, eu não deixei ela brincando sozinha. Então, assim, será que ela deveria estar com essa preocupação de, ah, eu tô brincando e agora eu vou me molhar e vai fazer o xixi, vai se molhar e vai ficar irritada por isso, vai atrapalhar a exploração dela? Eu mantenho a fralda, porque, de fato, ainda seria muito precoce mesmo deixar a fralda com... Então, claro, novamente, qual é a minha intenção? Eu quero facilitar porque tá calor, né, ela tá brincando numa piscininha de água ali, eu posso deixar ela sem a roupa, tranquilo. Mas, às vezes, é isso. O quanto que ela vai estar nesse movimento e vai se sentir mal e vai fazer o cocô e vai fazer o xixi e vai atrapalhar essa exploração, então, eu facilito pra ela. E outra coisa que eu pensei aqui é que tá muito calor, não é muito fácil a gente tirar a roupa dela todinha e deixar só a fralda do que a gente pensar, né, em tirar a fralda. Assim, é algo que eu pensei aqui. Eu acho que, assim, quanto mais a gente puder facilitar a vida da criança, é melhor, né? Mesmo que seja... Deixar ela de fralda, deixar ela sem roupa, né? A próxima é... Meu filho tem três anos, já desfraudou o xixi dia e noite, porém o cocô só na fralda. Já respondemos. Bota a fralda, gente. Bota a fralda, não tem problema. Ele vai fazendo mais um dia, ele não vai ficar usando fralda pra fazer copô até 10 anos de idade. Então, internalizem isso. Meu filho vai se libertar dessa fralda quando ele estiver pronto. Porque envolve também uma questão emocional do meu cocô quando eu faço só na fralda, sabe? É o meu cocô, é eu que fiz, é uma conquista pra aquelas crianças. Então, não é que ele tá mal acostumado porque ele quer usar só a fralda pro cocô. Não, às vezes envolve essa parte emocional de eu poder me libertar de algo que eu fiz, sabe? E respeita o processo. Uma hora ele vai fazer. Uma hora ele vai fazer. Vai dando um exemplo. Tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, fica com a porta aberta, deixa ele ver. Porque isso vai ser um movimento dele. Pode ter feito. E eu até queria falar assim um exemplo meu aqui, né? Os meus meninos usavam a fralda, aquela fralda cuequinha, por muito tempo eles já não faziam na fralda, eles abaixavam a fralda, faziam a fralda de cueca, vamos assim dizer, faziam na privada, mas existia um emocional, um apego emocional a essa fralda, porque eles não se sentiam ainda 100% confortáveis em usar a cueca. E tudo bem, se eu tivesse vindo com a fala de mas você já tá grande, você já nem faz mais na fralda. E aí ele ia de novo absorver minha expectativa e tentar me atender. E como foi muito natural, aos poucos eles começaram a falar, ah, eu quero usar a cueca. Mas teve um momento que eles já não faziam mais nem xixi, nem cocô, nem diurno, nem noturno na fralda, mas eles sentiam necessidade de uma segurança emocional para sair de casa usando a fralda, né? Então, também observar o quanto que muitas vezes motoramente a criança tá pronta, cognitivamente tá, mas às vezes o emocional ainda precisa de um tempinho. Meu filho vai fazer 4 anos e está no processo de desfraude iniciado na escola. Aí, gente, eu já vou aproveitar para falar assim, quando vocês forem procurar a escola para os filhos de vocês, já perguntem de cara como que é o desfraude. Porque desfraude coletivo é igual à violência, não tem como, tá? Porque você tá colocando várias crianças com idades diferentes, tudo bem que é meses de diferença, mas isso faz diferença individual para cada um. Você tá colocando um monte de crianças dentro da mesma caixinha. E todas essas crianças vão ter que atender a uma expectativa do adulto. Então, muitas vezes, é a própria escola de que, ah, é mais fácil quando não tá, porque aí não tem que trocar a fralda, porque, do que o respeito à criança, né? Então, já vou deixar essa dica, porque a escola da minha filha, eu troquei uma de escola justamente porque eu percebi o quanto ela era violenta e o quanto não respeitava o ritmo da criança e, infelizmente, hoje eu vi consequência disso. Então, é só pra anunciar esse recadinho. Então, a escola, tá, ele vai fazer quatro anos, tá no processo de desfraude, iniciado na escola. Lá, ele já não usa a fralda o dia inteiro, mas quando chega em casa, pede pra colocar uma só pra garantir e acaba esquecendo de avisar que quer usar o banheiro. Esse comportamento é normal ou significa que ele ainda não está pronto pra desfraudar? Como proceder? É normal, justamente porque é um processo que ele não se consolida, assim, ele desfraudou e agora ele está 100% desfraudado, então, né, como é um processo que depende da intenção e da maturação da criança, não é linear, então, tudo bem, se ele chega em casa e pede pra pôr a fralda, você vai respeitar pra pôr a fralda e ele vai fazer uma fralda e eu vou trocar essa fralda sem grandes alardes, sem trazer na minha fala a minha expectativa ou humilhar, né, por que que na escola você faz na privada e aqui em casa fica fazendo na fralda, e, né, então, ali, na minha conduta com a criança, muitas vezes eu vou desrespeitando, né, e as escolas que fazem esses desfraudes coletivos, né, ou que falam pra entrar aqui na escola precisa estar desfraudado, não existe uma lei que diz que a criança precisa estar desfraudada porque é isso, eu limito, eu coloco uma barreira pra essa criança entrar na escola, né, quando eu desconheço o desrespeito e violento o ritmo biológico dessa criança, então, escolas não podem exigir estar ou não desfraudadas, isso fere, inclusive, o ECA, e a escola que faz o desfraude coletivo também está violentando essas crianças porque desconhece que cada uma tem seu ritmo, então, eu acho que, assim, leve informação, leva o e-book lá, conversa, né, tenta, claro, uma conversa aberta, honesta com a escola, leva as informações porque, no geral, as escolas desconhecem o desfraude consciente, no geral, muitas delas fazem, sim, o treinamento, não respeitam o tempo de cada criança, porque, no fundo, no fundo, ainda persiste o olhar, né, dessa pedagogia que eu falo de pedagogia nebulosa, que ela quer facilitar para o adulto, ela não, né, ela segue invisibilizando essas crianças, então, nesse caso, né, a criança chegou em casa, se ela está chegando em casa e pedindo a fralda, é porque em casa eu me sinto mais confortável com a fralda, porque em casa eu me sinto o bebê da mamãe, né, muitas vezes, esse lado emocional que nós, como sociedade, no geral, desconsideramos, e está tudo bem, ele vai usar a fralda enquanto ela for necessária, e quando ele sentir que não é mais necessária, ele vai mostrar isso. É estranho, gente, isso, tá, porque na nossa cabeça, né, que nunca viveu isso na vida, a gente pensa assim, isso é lindade, se ele pode fazer na fralda, ele nunca vai pedir para fazer no vaso, vocês estão falando a minha maior bobagem, porque isso é a gente viveu, tá, mas eu posso falar de experiência própria da minha filha, que eu voltei à fralda noturna, já tendo tirado a fralda noturna, porque ela tinha pouquíssimos escapes, e ela teve um movimento mesmo de pedir, mesmo quando no início ela falou para mim, mamãe, então eu vou usar a fralda para sempre, tá, tá, filha, tem que usar a fralda para sempre, tá, tudo bem, falei, ok, e ela mesma num momento falou, não quero mais, na noite, mamãe, tá, vamos ver, ok, e o da Indy também, né, os da Indy, ela respeitou o processo, uma hora eles vão falar, gente, não, não se preocupem com isso, se não, é claro, né, tô falando aqui de crianças neurologicamente, né, sem nenhum diagnóstico, mas até nas atípicas, né, a gente vê, a gente observa um processo de desfraude também natural, então, é isso, confie no filho de você, é, aqui, minha filha ficou quase um ano acordando com a fralda da noite sequinha, continuava fazendo xixi durante o dia na fralda, até que um dia ela chegou e pediu para usar uma calcinha, mas queria sem fralda e nunca mais usou fralda, teve os dois escapes na semana e depois não mais, isso com três anos, isso é normal? isso mostra que ela teve uma consciência corporal, né, então, assim, foi um pedido dela, a calcinha, ela já acordava seco, ela já tinha essa percepção, né, do próprio corpinho, então, foi muito, provavelmente, ela vivenciou um desfraude consciente, né, que nós não nomeamos assim, mas foi um processo de consciência corporal dela com ela mesma, por isso que, né, quase, foi muito raro o escape, porque ela já tinha essa percepção sobre o próprio corpo, ela teve, ela teve sua maturidade, a sua experiência corporal respeitada. Exato, foi um desfraude consciente, sem saber, né, Indy, que bom que ela fez isso. Quem já passou pelo desfraude diurno, o que você tem a dizer sobre acordar a criança para levá-la ao banheiro de noite, madrugada? Dorei, essa pergunta, porque é muito importante a gente falar sobre isso, quer falar? Eu posso falar e você complementa como médica, mas assim, inicialmente, é violência, a gente interfere no sono, essa criança vai ficar irritada, então a gente atrapalha o sono dela, o descanso, o movimento, né, que acontece ali durante a noite, dos hormônios, né, do sono REM, porque eu, novamente, como adulto, me coloco à frente, né, para facilitar a minha vida, porque se eu não acordar vai fazer xixi na cama e quem vai ter trabalho sou eu. Então, eu, violento, né, não desculpe, mas não há outro nome, a criança, quando eu faço isso, a criança não precisa ser acordada, a gente não retira líquidos da criança, ai, não vai beber líquido a partir das seis da tarde, porque senão vai fazer xixi na cama, isso tudo é violência. Você quiser complementar, a gente? Não, exatamente isso, e assim, até levando para a gente, imagina você, Indy, olha, eu vou te acordar todo dia, às três da manhã para você fazer xixi, tá bom? Não, né, gente, eu não quero que me acorde nunca para eu fazer nada, me deixa dormir, então a criança igual, igual valor e dignidade, né, a gente não faria isso com adulto, então assim, e a criança, aí eu estou até atrapalhando ela de desenvolver o controle de esfínter noturno, por quê? Para a criança ter esse controle e realmente estar pronta para o desfínter noturno, ela precisa sentir a bexiga cheia, estar dormindo e acordar, porque a bexiga está cheia com vontade de fazer xixi, se eu antecipo isso, levo ela antes da bexiga estar totalmente cheia, eu vou atrasar esse processo dela ter consciência que a bexiga está cheia e vontade de fazer xixi mesmo estando dormindo, entendeu? Então atrapalha, além de deixar a criança estar de alerta, você acordar de qualquer momento, não ter um sono de qualidade, então, gente, confiem, isso vai acontecer, confiem, isso vai acontecer. A enurese noturna como doença mesmo, não vou nem dizer que é doença, como esse diagnóstico, eles falam que a partir dos cinco anos, se não o esticador noturno tem que ser investigado e tal. Não existe uma causa. A enurese noturna primária, o que significa isso? Ninguém sabe por quê. E geralmente resolve sozinha 25% a cada ano, então, em algum momento, todas essas crianças que tiveram enurese noturna, mesmo depois da idade dos cinco anos de idade, elas vão desenvolver o controle em algum momento. então, assim, hoje, com a visão que nós temos da educação positiva, estudo de trauma e etc., a gente sabe que quanto mais a criança foi antecipada nesse processo, mais ela pode atrasar esse desfraude noturno. Então, mesmo se o seu filho tiver sete anos, oito anos, nove anos, sei lá, fralda à noite, então, quanto mais você naturalizar, você respeitar, você entender que não é, ele não está fazendo de propósito, quanto mais ele se sentir aceito, mesmo quando ele faz xixi na cama, e aí, vocês vão ver que vai ter uma transformação aí, não é, Índia? E até esse momento, né, dessa criança que já está grande e faz xixi na cama e tem vergonha de fazer xixi na cama, vale essa conversa de falar, a mamãe não sabia, fui eu, né, hoje você faz xixi na cama mais velho, mas fui eu lá atrás, tirei a sua fralda quando eu achei que era certo, a mamãe não teve, não esperou o seu tempo, então, hoje, isso é consequência de algo que lá atrás aconteceu, e a mamãe não sabia, não tinha como saber, não tinha essa informação quando eu fiz, me desculpe, mas hoje a gente vai facilitar, o que eu posso fazer para te ajudar, você não precisa sair contando para os amigos que você dorme com a cama forrada, não precisa sair contando para a vizinha, né, então, assim, o que a mamãe pode fazer é só entre nós, né, aqui na nossa casa é só entre nós, o que a mamãe pode fazer para te ajudar, para que você se sinta melhor. Isso, e essa conversa, gente, que a Aide está falando, eu tive com a minha filha, tá, hoje a minha filha tem constipação crônica e ela tem uma situação que chama polaciura idiopática da infância, que tempos em tempos ela começa a fazer xixi toda hora e não é infecção de urina, faz exame, faz um monte, não dá nada, no mesmo dia que vem e vai embora, então, às vezes ela passa uma semana assim, fazendo xixi toda hora, toda hora, melhor, já tive vários pacientes com isso também, e eu tenho para mim que foi consequência desse desfraude precoce total, e eu falo, eu converso com ela, já tive essa conversa com ela, de pedir desculpa, a mamãe não sabia, na escola, de tirar sua fraldinha, a mamãe deixou, isso não foi legal, não, não, de assumir essa responsabilidade, porque até tira a criança, né, daquela, de que, ai, mas meu cocô está duro, que eu vejo isso, eu sobrinho, enfim, ai, a mamãe falou que é porque eu não comi mamão, é por isso que o meu cocô está duro, não, gente, não, calma, né, então, tira a responsabilidade da criança, não é culpa dela, né, aqui, aos que passaram dos cinco anos e ainda tem escapes noturnos, os pais podem ajudar em algo, para que não tenham mais escapes, eu acho que a gente já respondeu, né, Indy, facilitar a vida, voltar com a fralda noturna, não tem nenhum problema, voltar com a fralda diurnos, foi o caso, facilite a vida do seu filho, Indy, como é difícil encontrar fraldas maiores, como você disse, até 32 quilos aqui, isso é triste, você tem alguma dica ou alternativa para o caso da necessidade de usar uma fralda maior que o mercado brasileiro possibilita? Eu já vou te dar uma dica que eu recebi de uma paciente, de uma mãe de paciente, que tem uma fralda geriátrica P, adulto P, alguma assim, que geralmente pode servir dependendo do peso da criança, você tem mais alguma, Indy? Era isso que eu ia falar, existem fraldas geriátricas, tamanho menor, que dependendo do tamanho da criança, ela vai ficar mais acomodada do que uma fralda, né, dessas que são feitas pelos bebês, até três anos, enfim, e é isso, forrar o colchão, né, tem aquelas toalhinhas higiênicas que são descartáveis, então, isso pode facilitar, né, e como eu disse, essa conversa, né, essa honestidade emocional de falar, eu não sabia, eu fiz, assim, eu interferi no processo que era seu, me desculpe, mas agora eu quero facilitar para você, como eu posso te ajudar, talvez seja isso, vamos lá, existe uma fralda, até mesmo normalizar, né, nós que demonizamos tanto a fralda, normalizar no nosso discurso, tem até velhinhos que usam fralda, a gente usa a fralda enquanto ela é importante, ela é necessária para a gente, então, sai do discurso de que fralda é coisa de bebê, né, então, está tudo bem você usar a fralda com sete anos, não tem problema. Optar por não fazer o desfraude coletivo não pode fazer a criança se sentir mal por todos os demais da turminha já terem desfraudado? Eu tenho uma resposta aqui, mas eu quero que você responda primeiro, hein? Bom, eu acho que não, muito pelo contrário, ela vai se sentir respeitada, a essência de quem ela é, o corpo dela está sendo respeitado, não é o outro que sabe mais do meu corpo do que eu mesmo, né, então, assim, eu coloco, desde o princípio, essa noção de consentimento, de respeito ao que eu sinto, né, de respeito ao meu corpo, ninguém decide sobre o meu corpo, sou eu, sou a protagonista dele, e a escola que está fazendo isso precisa se informar, essa escola está violentando todas essas outras as crianças, se sua filha não está, né, ela não vai se sentir mal por isso, né, depende, claro, do que ela ouve em casa, né, do quanto ela é comparada, ai, olha, todos os seus amigos já fazem na privada, menos você, né, então, quando eu faço essa comparação, eu humilho a criança, então, é informar a escola que quem está fazendo errado não é a criança que não está entrando nesse, nesse que eu falo de adestramento, né, existe um olhar de condicionamento, né, e o condicionamento ele não é saudável, ele desrespeita a essência de quem é essa pessoa, então, a escola precisa se informar urgentemente se ela está fazendo isso, e se seu filho está numa escola onde há o desfraude coletivo, você precisa estar muito atenta, porque isso é só uma das formas de violência, e o quanto que a gente precisa parar de normalizar isso dentro das escolas, não é normal as crianças serem estraldadas no tempo do adulto, e nós, como pais irresponsáveis, temos que bater lá e falar, coordenação, direção, existe hoje um negócio que se chama de estralde consciente, está aqui, se vocês quiserem, eu trago essas informações aqui para vocês, existe isso, isso, né, trazer para que a escola se atualize, quem está precisando se atualizar é a escola que está violentando, se ela está violentando no ritmo biológico da extensão, provavelmente essa criança é obrigada a comer, a dormir na hora do soninho, sem ter sono, então a violência que está acontecendo não é só no momento do desfraude, ela vai provavelmente estar acontecendo em outros âmbitos, é a criança que vai ficar de castigo, não vai poder ir do parque porque não fez não sei o que, porque não comeu tudo que tinha na lancheira, então não comeu tudo, perdeu o parque, enfim, então a violência é muito mais ampla. Isso, e não é a criança que está errada, não é a criança que vai ter que se adaptar, é a escola que está errada, aí entra a nossa responsabilidade de ir até a escola, levar isso tudo, levar o e-book das meninas, olha gente, agora existe o estraude consciente, vocês estão ensinando a criança que o adulto tem mais poder sobre o corpo dela do que ela mesma, isso pode expor inclusive ela a abusos sexuais, vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Isso fere a constituição, então assim, é nosso papel de realmente tentar levar esse conhecimento até as escolas para que as crianças parem de ser violentadas mesmo, né? E é o que é, exato, você falou exatamente o que eu ia falar, Indy, e é isso, sabe? Vou passar aqui para a próxima. Usar o vaso para tudo, usa o vaso para tudo, mas na hora do cocô pede a fralda, Vilma, eu fiz usando esse termo, a gente já respondeu isso, né? Bota a fralda, não tem problema, e eu lembrei aqui que eu assisti uma live, não é porque elas fizeram esse curso, não, gente, não é só a gente que está falando nesse assunto, tá? Eu assisti recentemente uma live do Aneto Pediacra que não tem nada a ver com a gente, que não fez o curso que a gente fez, né, Indy? E a primeira frase que ela usou é ninguém desfralda ninguém, eu vou começar com isso, vamos lá, todo mundo junto, ninguém desfralda ninguém. Tudo que ela falou é exatamente o que a gente tem falado aqui, então não é a gente só que está falando sobre isso, tá, gente? É o conhecimento que está, graças a Deus, sendo cada vez mais ampliado, existe um grupo, né, que chama Desfraude Consciente, não sei se você conhece, Indy, que é uma psicóloga que criou esse grupo, e eles falam também tudo que a gente está passando aqui. E podemos elogiar o Xixi e o Cocô quando ela, a criança, três anos, espera a aprovação? Vou te dizer por que não. porque quando eu faço isso, eu elogio, né, e não quer dizer que eu não posso elogiar meu filho, mas quando eu associo, né, as excreções, né, eu aplaudo, eu dou algum tipo de premiação, enfim, pra algo que é natural, ela vai se pautar pelo olhar do outro. Eu vou passar a fazer esperando essa recompensa, esperando esse olhar, esperando esse aplauso, esse elogio, e qual é o prejuízo disso? perda de autoestima, perda de autoconfiança, porque o outro sabe mais, eu faço esperando, e aí o que acontece? Depois de um tempo, eu não recebo mais aplausos, porque aí fazer xixi é normal, né, então assim, a gente, algo que é natural, a criança começa a fazer, a gente aplaude, e dá prêmio, e daqui a pouco ela deixa de receber, né, esse olhar. Então, ela passa a se sentir mal por não receber, e você não vai passar a vida inteira aplaudindo a criança que tem xixi, né, então o xixi, as expressões são coisas, o xixi e o cocô são naturais, então, quando eu associo algo que é natural a um elogio, eu tô tirando dela a percepção, a conexão que ela tem com ela, o que ela sente sobre si, para que ela receba o elogio, para que ela receba o aplauso, e aí uma hora isso não vai vir. A próxima aqui é um relato de uma paciente minha que me deixou muito feliz, não vou citar nome para a gente preservar, mas ela disse que aconteceu com o filho dela que entrou na creche, distraude coletivo, mas ela já tinha sido orientada por mim do distraude consciente, sabia que não era o momento, mas a própria criança com três anos e nove meses decidiu que não usaria mais por já ter um certo controle e também pela vergonha das outras crianças. Infelizmente, gente, eu fico muito triste, né, porque é a sociedade toda, né, que tá, é assim, né, não tem como, enfim. Aí ela conversou com ele, ajudou, apesar de achar precipitado, hoje ele ainda tem escapes, usa fralda para dormir, vai usar enquanto ele precisar e assim, por mais que a família tenha esse conhecimento, às vezes a própria criança sente a pressão. É por isso que a escola que o filho tá, gente, é muito, faz muita diferença, né, porque a gente pode ter todo esse discurso de filho, eu sou tempinho, não sei o quê, e chegar na escola, ah, não, mas você já é grandinho, não, mas você é o único que tá de fralda aqui, mas não sei o quê, então assim, é o nosso papel mesmo, né, isso não tá bom, então vamos, onde que pode ser melhor pro meu filho, né, de, porque existem, gente, eu conheço escolas em Brasília que tem desfraude consciente, que não desfraudam criança, que respeitam o ritmo, né, então, a gente consegue achar, é complicado mesmo. O que vocês acham da prática de higiene natural desde recém-nascido? Vi relatos de pessoas que percebem os sinais do bebê e levam pro banheiro pra fazer epnique, privada, banheira, eu acho que na própria palestra a Indy já falou um pouco sobre isso, né, Indy, você quer complementar? Pode ser que ela tenha entrado um pouquinho depois dessa fala, então eu vou repetir, isso é, continua sendo treinamento precoce e desfírito, a criança não tem maturidade cerebral, não tem controle dos esfinters, então isso não é como nas tribos africanas, nas tribos onde a criança está 100% do tempo colada no corpo da mãe e a mãe tem essa percepção, isso não é a nossa realidade aqui na sociedade ocidental, a criança não está 100% com a mãe, ela está no berço, ela está em outros momentos, então é um treino precoce e eu até atendi esses dias um caso de uma criança que não era higiene natural desde o recém-nascido, ela começou a ter esse treinamento da higiene natural um pouquinho mais velha, ela tinha perto de um ano, uns sete meses e hoje ela tem, ela não consegue fazer cocô, ela não relaxa para fazer cocô, por quê? Porque ela teve um treino precoce dos esfinters quando ela não tinha essa maturidade e essa cognição para isso, então higiene natural não tem nada de natural, a higiene natural é treino precoce de suíter. Como lidar com uma criança de quatro anos que frequentemente faz xixi na roupa e diz que é por esquecimento ou por não querer parar de brincar, ela já esconde quando faz xixi por vergonha? Essa vergonha é justamente por isso, essa cultura de que usar a fralda é feio, que usar a fralda é coisa de bebezinho, os meus filhos usaram a fralda, não faziam na fralda, mas usaram a fralda até os quatro anos e meio e na turminha deles eles eram os únicos de fralda e todo mundo fala ai, vocês são bebezinhos, então assim, isso vem, a criança não fala isso naturalmente, ela fala isso porque ela está escutando adultos que falam isso, que normalizam isso, você já é grande, você usa a fralda e a fralda você já não é mais um bebezinho para fazer a fralda, então a criança ela vai reproduzir, ela vai dizer o que ela está escutando, então sim, essa vergonha vem muito por causa dessa cultura que ainda desconhece esse ritmo biológico, esse processo, está tudo bem usar a fralda, então como você falou, dentro de casa você pode dizer e a maior base da criança é a casa dela, mesmo que socialmente ela ainda vai escutar a avó, a escola, a professora, os amigos, a vizinha comparando, ah, mas você já cresceu, então assim, ela tem vergonha por causa disso, então ter uma conversa realmente de honestidade emocional, a gente entendeu que a fralda é coisa de bebê, mas não é, a fralda é quem precisa, se você ainda precisa, e se ela está se sentindo em verdade, será que se você colocar, ninguém vai saber que você está de fralda, você quer usar a fralda e volta a fralda, talvez traga essa segurança que ela precise, porque se ela está ali brincando e de fato ela está interessada na brincadeira, ela estar preocupada se ela vai ou não fazer xixi, a gente tira dela esse momento da brincadeira que é tão importante e eu responsabilizo só a criança por essa, em algum momento essa percepção corporal foi tirada dela, então hoje ela faz xixi e aí os amigos vão, então assim, ela vai se sentir envergonhada por usar a fralda, mas talvez a fralda ajude ou ela vai se sentir envergonhada e humilhada porque ela está com a roupa molhada e todos os amigos estão rindo, enfim, então, filho, como que a mamãe pode te ajudar nisso? Como que eu posso facilitar para você? Será que se você, se sentiria mais confortável se a gente colocasse a fralda? Ninguém precisa saber que você vai estar de fralda, né? E aí, claro, se é na escola, ter uma conversa com os professores, enfim, para orientá-los, mas tentar sempre ter uma honestidade emocional com essa criança e falar para ela que em algum momento ela perdeu essa conexão, não foi responsabilidade dela e que as pessoas vão dizer que a fralda é coisa de bebê, mas porque a sociedade ainda não conhece, porque as pessoas ainda não conhecem, isso que a mamãe está estudando, isso que a mamãe acabou de descobrir, né? Eu acho que trazer isso tranquiliza, organiza ela internamente e tira dela essa responsabilidade de que ela está fazendo errado. E para ela, para essa criança, o olhar da mãe ainda é uma, ela tem quatro anos, vai ser o principal ali, principalmente com a figura de referência para ela, né? Então, se você, você, normalizar a fralda para ela, filha, olha só, eu acho que eu errei com você, eu tive essa fraude antes da hora, eu deixei as professoras da escola fazer esse fraude coletivo e eu acho que se você ficar de fraldinha e você se sentir mais confortável, não tem problema nenhum, sabe? Se você realmente der essa oportunidade, até a nossa professora, né, da nossa, ela fez isso com a filha dela de quatro anos e pouco, que na época da pandemia ela tinha desfraudado na escola e na época da pandemia como ficou em casa, ela quis, quis voltar a usar a fralda porque ela se sentia melhor, então, assim, ela deixou a fralda enquanto ela precisou e uma hora ela realmente conseguiu, então, assim, eu fico pensando, se a criança está brincando e faz xixi sem perceber, eu imagino, né, que seja sem perceber, é porque realmente, de fato, esse controle ainda não está muito bem estabelecido, então, provavelmente, ela ainda não desfraudou como a gente imagina, né, então, tudo bem, voltar a fralda e normalizar e se sentir bem com isso que está fazendo bem para a sua filha, para o seu filho, pode ser um caminho bom. A próxima, se comprar piniquinho que toca música como brinquedo sem incentivar as excreções, a criança pode entender como um estímulo a avó que é dar esse presente, nesse caso, devo guardar para o futuro, minha filha tem um ano e sete meses. Eu acho que se ela pegar esse piniquinho como um brinquedo simplesmente sem nomear para que ele serve, né, eu acho que é um brinquedo para ela pôr a boneca e tudo bem, né, mas o quanto que entregar um piniquinho que toca música e é super atrativo mostra a minha expectativa, é igual o livrinho, né, eu falo, o livrinho tão inocente não é tão inocente assim porque ele esconde a minha expectativa e a minha expectativa de adulto é percebida pela criança. Ela sabe que aquele livrinho que a criancinha da historinha tirou a fralda e agora usa a calcinha, a mamãe também espera isso de mim. A vovó me deu o troninho que toca a musiquinha, é muito atrativa, muito legal, mas alguém espera que eu use ele para fazer o xixi e o cocô lá. Então, eu teria um pouco de cuidado por isso sim. E o ano e sete é muito novo, muito novo, gente. Depois de dois anos eu olho lá, não é quando a criança fala que fez xixi, fez cocô, isso é só o começo. Eu sei que tem crianças muito espertas com o ano e sete meses que já falam tudo e que já falam, mas é muito cedo, sabe? Começa a dar o exemplo, deixa ela ver se fazer xixi, deixa ela ver se você fez cocô, mas sem nenhuma expectativa. Não é dois, três anos, é depois de três, quatro, e não, eu acho muito novinho ainda, o ano e sete. não sei se pedir essa parte. Como podemos incentivar sem forçar? Minha filha de dois anos e cinco meses muitas vezes chega com a fralda seca da escola. Antes de colocar ela no banheiro para tomar banho, eu pergunto se ela quer fazer xixi e ela normalmente fala que sim. Gente, essa vai ser a última pergunta porque já deu nossa hora, tá? Antes fazia em pé no boxe, agora faz no vaso. Isso é saudável? Deixar ela ver a gente usando o vaso, perguntar se ela quer usar o vaso, quando dá sinal de que vai fazer cocô, podemos fazer essas coisas? Quando, peraí, perguntar se ela quer usar o vaso quando dá sinal de que vai fazer cocô, podemos fazer essas coisas? Olha, eu acho que assim, o principal é a gente modelar exatamente assim, eu não preciso ficar convidando, porque quando de novo eu fico convidando, você quer fazer xixi? Você quer usar a privada? Eu de novo coloco a minha expectativa, né? Eu coloco, a criança tem essa percepção de quanto que a mamãe espera que eu use a privada, que eu espero que eu use o penequim, que seja, então assim, nós não perguntamos, Gil, e agora? Você está com vontade de ir no banheiro? Então a gente não faz isso com as outras pessoas, a gente não, mostra a nossa falta de confiança na criança, né? A gente querer ficar perguntando, claro que, né? A criança acordou seca, ela já tem esse movimento, filha, você quer fazer, ela dormiu com a fralda, você quer fazer na fraldinha, você quer fazer na privada? E dar essa margem para que ela escolha, eu acho que é ok, mas o quanto que essa pergunta, de repente ela é constante, você quer ir no banheiro agora? Vamos lá na privadinha, vamos ver se tem xixi, né? É muito comum a gente fazer esse movimento, o que mostra a minha expectativa e a não confiança. Então, confie, nós vamos ao banheiro quando nós sentimos vontade, a criança que tem essa consciência corporal, né? Ela percebe a bexiga cheia, ela vai pedir para ir no banheiro, ela vai sair correndo e vai sentar na privada ou vai fazer no box, enfim, então a gente não precisa estar guiando, porque novamente, por mais que eu pareça muito livre, eu coloco a minha perspectiva ali na minha fala. gente, infelizmente, a gente não vai conseguir responder todos, acho que faltaram umas três, ou quatro aqui, queria agradecer a presença da Índia mais uma vez, obrigada Índia, foi ótimo, nossa troca aqui. Se alguém quiser, eu vou botar meu e-mail aqui, se alguém quiser que eu responda a dúvida por e-mail, porque aqui aparece para mim só o nome da pessoa, então, as pessoas que tiveram a sua dúvida respondida e quiserem me mandar um e-mail, pode mandar, que a gente tenta responder, se eu precisar para a sua dúvida da Índia, não é Índia? Sigam a Índia no Instagram, gente, ela tem muito conteúdo bom, a Índia é muito gêmeos, não é? Isso mesmo, obrigada pelo gêmeos, e ela também, se quiserem perguntar coisa para ela lá no Instagram dela, eu acredito que ela também vai responder numa boa, e queria convidar vocês para o nosso próximo evento, que vai ser dia 5 de maio, a gente vai falar sobre trauma de infância e o impacto na vida adulta imperdível, não percam, gente, vai ser muito bom, e obrigada, Índia, e obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que esteve aqui hoje, e quem tiver dúvidas, eu sigo à disposição, muito, muito obrigada, foi muito enriquecedor estar aqui com vocês, e obrigada por vocês desconstruírem, ampliar o olhar também, não foi uma honra para mim. Queria agradecer também a você de formação de viciária, que está nos apoiando nesse círculo, a doutora Maria Paula, todas as meninas da comissão que estiveram aqui com a gente. só queria falar algumas palavras finais aqui na CEPOL, agradecer a palestrante, a doutora Juliana, a doutora Paula, lembrar aos participantes para assinar a lista de frequência, vou disponibilizar mais uma vez aqui no chat, nós enviaríamos também uma avaliação de reação por e-mail, e nesta avaliação a gente já foi doente e manda novamente o e-book do Distraud Consciente, e a gente espera que as pessoas respondam, a gente precisa desse feedback, desse retorno do nosso trabalho aqui para saber como foi a palestra. gente, muito obrigada, um bom fim de semana e uma boa para o resto de sexta-feira. Tchau, gente, obrigada.